Este provavelmente é o maior público já registrado em uma partida de futebol em Pinheiro no estádio Costa Rodrigues, superando inclusive jogos do Instituto Pac no Campeonato Maranhense e até um amistoso contra o Fluminense de Renato Gaúcho nos anos 90. Estes pequenos gigantes são os responsáveis pela vinda da grande plateia. Afinal de contas, não é todo dia que se tem a oportunidade de ver de perto o primeiro time formado apenas por anões do planeta. Comandados pelo capitão Capacidade e a estrela maior do time, Wagner Love, eles mostraram em campo tudo o que tornou os gigantes do norte conhecidos em todo o Brasil. Jogadas de habilidade, talento indiscutível. A garotada da Associação Crack do Futuro tem muito trabalho. Dribles desconcertantes e muitas oportunidades de gol. Quando a falta é do time adversário, a altura da barreira é melhorada com o trabalho em equipe. A galera vai ao delírio na arquibancada com os lances dos gigantes do norte. A mais clara chance de gol vem neste pênalti, mas a bola insiste em não entrar. O jogo está igualado, lá e cá, mas vamos ter que reverter esse placar que está de 0 a 0 e está sempre com uma vitória daqui. Se der para fazer igual a gente faz, a gente não está com muita dificuldade não para jogar com eles, que eles são maiores do que nós. O que mais é mostrar o nosso futebol mesmo. É difícil? Não, não está muito difícil não. Só toque de bola agora, que a gente vai fazer agora no segundo tempo, para ver se a gente abre para cá agora. Esses anãos jogam mesmo para caramba. Eles são baixos, mas têm potencial. A paz é muito difícil, porque eles estão marcando bem. E as águas deles são pequenas, mas nossos atacantes não estão conseguindo passar deles. O resultado do jogo, 0 a 0, foi o que menos importou. O que valeu mesmo foi a presença de famílias inteiras na arquibancada. E em campo, um espetáculo único no mundo, com os gigantes do norte. O jogo aqui dos anões está sendo um grande sucesso aqui na cidade de Pinheiro. É uma festa realmente do futebol. E nós estamos aqui torcendo pela equipe pinheirense, juntamente com a torcida pinheirense que se fez presente, que ouviu o chamamento dos promotores do evento e está aqui prestigiando. Na realidade, é um jogo amistoso, mas é uma festa. E como festa, Pinheiro tem a tradição de gostar de todos os eventos, de participar. Aplausos Aplausos Obrigado.